Vamos ver aqui, ó. Descanse em paz, a Silvana Aberto. Obrigada, minha linda. A Paulinho e Silvio Luiz, é verdade, a Paulinho da TV Tupi acabou sendo, ó, é verdade, da rádio acabou sendo o quê? Três, a Dani também colocou aqui três despedidas no dia de hoje. Silvio Luiz sempre será lembrado como um dos melhores narradores de futebol do Brasil e a narração espontânea, é verdade, espontânea, esportiva, criando bordões, fazendo história, emocionando, como Luciano do Vale, que também perdemos de uma maneira trágica enquanto ele fazia um voo para Belo Horizonte para narrar o campeonato, acaba tendo um ataque cardíaco. É sempre uma perda. Tem aquelas perdas que são em forma de tragédia, porque são inesperadas, né, aquelas que você não imagina, e tem as perdas da idade ou da doença, que justamente foi o caso do Silvio Luiz e do Antero Greco hoje, ó lá. Nossa última foto, diz o carioca. Descanse em paz, meu ídolo, amigo, pai, companheiro de trabalho. Muito obrigado, senhor, por ter colocado o Silvio Luiz na minha vida. Inacreditavelmente, era um menino que amava, que eu amava pela TV. Virei amigo e colega de trabalho. Silvio, te amarei para sempre, para sempre. Você é exemplo. Quero ser como você. Trabalhar e fazer o que gosta até o final. Te amo. Um beijão para a Márcia, a Leia, a André, a Teca, que é toda a família do Silvio Luiz, e obviamente, toda a nossa solidariedade do Link Podcast também. Fotos registradas ali de bastidores do último trabalho do Silvio. Aqui é o Bola, né? É o Bola que postou esse, né? Então, quer dizer, são bastidores, que é ali a página do Bola, bastidores de fotos, de momentos registrados aqui no R7, que foi o último trabalho do nosso querido Silvio Luiz. E o último trabalho foi do Antero Greco, de anos dedicados também ao esporte, lá com o Paulo Soares e toda a galera da ESPN. Nossa solidariedade também. Vamos falar de A Grande Conquista agora. Do Silvio? De quem? Do Carioca? Ah, vamos ver que está na página dele. Vamos ver, então. E aí a gente fecha esse assunto de despedida também, para poder falar de A Grande Conquista. Vamos lá. Isso não é um obituário. Nem poderia ser, porque ícones são imortais. Referências são eternas. E sabe quem foi fundamental para a invenção da narração esportiva na TV brasileira? Silvio Luiz foi árbitro de futebol, cornetava juiz com propriedade. Foi repórter de campo, conhecia a cabeça do jogador de futebol. Silvio viu surgir a televisão no Brasil. Intuitivamente percebeu que a técnica do rádio não se aplicava ao novo veículo. Para que descrever o que acontece em campo se o telespectador está vendo tudo? Parece óbvio hoje, mas foi pioneirismo. E inventar um novo estilo, bom, aí é puro talento mesmo. Ele aproximou o esporte do entretenimento, outro pioneirismo e marca fundamental dos programas que apresentou na TV. Sim, Silvio foi apresentador também. Nada é por acaso. Silvio Luiz viveu a evolução das transmissões esportivas. da invenção do videotape à internet. Três ovos com gama, é claro. Onde, aliás, fez aquelas que seriam suas últimas transmissões. Pelas barbas do propriedade. Onde narraria o último gol da sua carreira. Do Palmeiras! Confira comigo no replay. Confira comigo no replay. Silvio Luiz narrou seu último gol com a gente, com o R7. Foi, foi, foi ele, Aníbal Moreno! Foi, foi, foi ele, Aníbal Moreno! Foi, 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 foi ele, Aníbal Moreno! Foi, 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 Aníbal Moreno! Número 5! Número 5! Número 5! Isso não é um obituário, factual, frio, distante. Não poderia ser. O que é que eu vou dizer lá em casa? É uma pequena homenagem de fãs. De fãs que tiveram a honra de se tornarem colegas. De colegas que tiveram a honra de se tornarem quase netos. Daqueles que aprontam de vez em quando. Pelas barbas do Netuno! A gente aprontava, mas também reverenciava. Sempre soubemos que estávamos diante de uma lenda do jornalismo esportivo. Com carinho para você, Silvio! Ai, bonitinho! Fica para nós a sensação de ter feito história, só por pertencer a um pequeno capítulo da sua história, Silvio. E quando o capim balançar no fundo de um gol de novo, e seu vozeirão não estiver mais lá, o que que a gente vai dizer lá em casa? E quando eu digo a gente, são todas as arquibancadas. Em nome de um país de torcedores, Obrigado, Silvio! Agora, olha no lance! É mais um gol brasileiro, meu povo! Enche ao vento e confira comigo, de repente! Que lindo, né, gente? Então tá aí! Para os mais jovens, que de repente não sabiam e nem sabem da importância do Silvio Luiz dentro do esporte, uma lenda no esporte, o antero grego também. A gente só não pode usar as imagens porque são da ESPN. Para os mais jovens, um pouquinho desse resumo, linda reportagem em homenagem ao Silvio Luiz. Última narração, o último gol narrado por ele, o último trabalho dele aqui no R7. Para aqueles que também já são da geração, assim como eu, que conseguiram acompanhar as narrações do Silvio Luiz, os comentários do antero grego na ESPN, para aqueles apaixonados ou não por futebol, é importante sempre que saibamos reverenciar quem dedicou boa parte da vida do Silvio Luiz, chegou a comemorar 70 anos de carreira, vocês viram ele bem novinho ali no gramado, entrevistando inclusive o Pelé. Então, independentemente da nossa idade, jamais podemos ignorar quem é lenda, quem fez história, seja na área que for, seja na música, seja no esporte, seja no balé, seja na natação, seja no jornalismo esportivo, seja no jornalismo criminal, independentemente da idade, você tem a obrigação de saber quem é Silvio Luiz, quem foi Luciano do Vale, quem foi Gil Gomes, sabe? Quem foi o Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco? Quem foi Chacrinha? Quem foi Nat King Cole? Quem foi tantos grandes nomes, seja em qual área, mas aquelas pessoas que transformam sua vida e sua carreira em verdadeiras lendas, em verdadeiros marcos na história, que servem de inspiração e deixam para a gente o maior legado possível por justamente terem se dedicado àquilo, todos nós temos a obrigação de pelo menos saber quem são essas pessoas e obviamente, isso é porque só dá um Google hoje, dá um Google que você sabe quem é todo mundo e se você não sabe, diante das homenagens feitas, que despertem cada um de você a curiosidade de ir lá e falar, deixa eu ver, quem foi essa pessoa? Com certeza ela foi importante porque dedicou boa parte da vida àquilo que tanto nos entreteve ao longo dos anos. Então, um beijo, nossa homenagem do Link Podcast, ao Antero Greco e ao Silvio Luiz e a todos os familiares, não é mesmo? Vamos roubar! Tem super set, Gato Garoto!